Salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aventureiro, mateiro também, né? Porque também a gente é meio do mato também, né? Vamos começar mais um vídeo, a gente prometeu no vídeo passado que a gente ia fazer um tour do carro novo. Maria Eugênia tá guardada lá atrás de casa já, que vocês viram uma ceninha aí. E até morremos uma apresentação, o tour do carro e casa nova. Não, casa nova é só depois de montada. Ô, Pê, a câmera tá meio torta assim, eu acho. Aí, agora sim, agora ficou show. Nem deu diferença aqui pra galera. Sejam bem-vindos então, rapaziada, a um vídeozinho. Não se esquece de sempre estar deixando o like, compartilhar ajuda a gente bastante nessa nossa história. Hoje a gente vai mostrar o carro que a gente optou. A gente falou com vocês já nos outros vídeos. Nossa, é bom correr, você escutou isso? É, eu acho que vai chover aqui daqui a pouco, mas acho que vai dar tempo pra gente fazer. E não sei se vai dar tempo pra gente arrancar os bancos, tomara que... Mas vamos começar pelo menos o vídeo. É, senão depois a gente continua outro dia, mas é só porque choveu, tá? A gente então tinha três carros que a gente tinha decidido aqui nos Estados Unidos. Todos eles têm o mesmo tamanho, a gente decidiu que seria uma minivan. Aproximadamente o mesmo tamanho, né? É, então, isso que eu tô dizendo assim, do mesmo estilo, que é minivan, família. Vamos dizer assim, são carros de oito lugares. Que seria a Toyota Siena, era a nossa primeira opção. Segunda era uma Honda Odyssey. E a terceira opção era uma Kia Sonata. Eu acho que é Sonata. Sedona. Sedona é o nome certo, ok? Então eram esses três carros, mas todos eles eram uma minivan com as pequenas diferenças dentro deles. Esses três porque são as três marcas, segundo as pessoas com quem a gente conversou, mais confiáveis de mecânica. E a gente mais vende, então seria inserido. Desvaloriza menos também, porque a intenção é vender depois. Então, mas a Toyota sempre foi o primeiro plano da gente, porque ela é que menos desvaloriza, ela é que mais tem peça, ela é que mais vende nos Estados Unidos, tipo, essa aqui vende 100 mil. Então era isso. Falando um pouco do carro, então, a gente comprou uma Toyota Siena Odisse... Uma Toyota Siena 2011, ela tem 115 mil milhas rodadas agora. A gente tem aqui dentro um capô. A gente tem um motor 3.5 V6, de 280 cavalos. Abre aí e vou mostrar um pouquinho pra galera bem rapidinho. Não, mas eu vou abrir aqui, mas eu vou mostrar pra vocês um negócio legal. O carro todo, ele é keyless, ou seja, ele não precisa de chave. Então pra gente abrir, o carro tá trancado. Na verdade, precisa, né? É, precisa de chave ali. Isso, mas ela fica aqui, ó. Se eu quero abrir o carro, eu venho e abro, vocês vão ouvir, ó. Abriu, tá vendo? A gente consegue abrir, e se não quiser abrir, eu fecho o carro. Aí tem um sensorzinho aqui, traz aqui baixinho, ó. Tá vendo que tem dois negocinhos, eu boto aqui. Fechou o carro. Então funciona assim. Mas era pra fazer a cena automática. Põe a mão e abre de forma sincronizada. Não consegue nem abrir o negócio. Será que não tem que bater palma? Alexa abre... Não, tem um negócio aqui, achei. Pronto, quer refazer a cena agora? Não, a verdade não é crua. Tá bom, então tá aí, rapaziada. Olha como o motor tá bem legal, bem bonito mesmo. Você pode olhar aqui dentro da caixa. Aqueles negócios que a gente olha, como é um carro usado, nada. É um único dono. Todas as revisões desse carro foi na concessionária. Dá pra olhar aqui, ó, também. Não tem nada babadinho de óleo. Nadinha, nadinha mesmo, assim. É tudo muito, muito bonito. É. Então, por isso mesmo também, nesse carro aqui, a gente falou nos outros vídeos o quanto a gente pagou nele. A gente gastou, então, no carro em si, a gente pagou 15 mil dólares. Ele tava até anunciado a 15 mil e quinhentos, mas a gente tava num leilão e ele iniciou a 13 mil e quinhentos. A gente ofereceu 14 mil e quinhentos, não aceitou. Foi a 15 mil e quinhentos, na verdade, né? É. Não, 15 mil. A gente pagou. No preço lá do cara da loja, naquele papelzinho lá. Daí a gente explica tudo de novo, gente. É 15 mil dólares. Daí tem um monte de 355 de taxa do negócio. É mais ou seja, senão seria 15 mil e quinhentos, mais 355 de taxa. A gente já mostrou esses valores pra vocês no vídeo passado. Aí olha lá que já tá todos os valores, quanto é que a gente pagou no carro. Mas no total agora deu 17 mil dólares e alguma coisa. Mas deve tá chegando, beirando agora, na caixa dos 18 mil dólares, considerando que a gente pagou 15 mil dólares nesse carro. Depois da casa 100% montada, a gente dá o valor final. Dá o valor, é, com tudo aí montado. Porque a gente quer fazer, tipo, o valorzinho de montar a casa do jeito que a gente vai montar. O mais importante dessa informação toda é o motor tá bom e a gente pagou um pouquinho a mais. Esse aqui é um carro de, eu acho que uns 14 mil dólares. A gente deve ter pagado uns mil dólares a mais, eu acho, pela condição que tá o carro, o motor do carro e tudo mais pelo ano. Não tem milagre nenhum, tá? Se tu quer comprar uma coisa, ó, soldi, tá vendo? Nossa, a gente comprou. Aproveitando que a gente tava falando do motor também. Então a gente tá fazendo dentro da cidade 17, 16 milhas por galão. Isso que a gente é bem econômico. E quando a gente tá na estrada, tá uns 24 milhas por galão. 24 dá 10 quilômetros por litro. Então 17 deve dar uns 7 quilômetros por litro na cidade. Bota aí na tela na hora de editar. Vamos aqui dentro agora, vamos entrar dentro do carro e vou mostrar pra vocês o painel. Vou mostrar como se fosse um cockpit eu entrando e vou dar umas ideias ali pra vocês rapidinho também do que tem ali. Aqui entrando, já brinquei com vocês que foi muito legal, mas a gente tem, então, assento sobe pra cima, assento desce, assento vai pra trás, vai pra frente e vai pra um lado e vai pro outro, pra trás também. E esse aqui é o lombar. Aqui tem um negocinho que ele vai pra frente e pra trás aqui na lombar também. Ai, vamos entrar aqui, eu acho que eu vou fechar aqui, porque eu acho que vai ficar melhor pra ser mais compreensível. Vou ligar o carro também. Então o carro também liga no botão, ó, tá vendo? Tô fazendo um review aqui como se eu estivesse vendendo o carro pra vocês, né? Posso entrar também, moço? Entra aí, moço. Ou já vai se vendendo. Já tá ligado, deixa eu mostrar aqui desse lado então. Tem os dois espelhinhos, tá? L e R, então, pra você poder tá mexendo de um lado esquerdo ou direito. Aqui é o botãozinho que abre e fecha lá atrás as janelinhas. Depois eu já mostro pra vocês, mas ele abre as janelinhas. Deixa eu ver se vai abrir lá atrás. Lá atrásão, ó. Viu? Abriu lá atrás, ó. Vou lá fechar de novo. Esse aqui vai ser bem legal, é por isso que a gente tinha gostado da Toyota também. Porque quando a gente for dormir, a gente pode deixar aqueles abertos sem ter problema nenhum, né? Desde que não choveu. É, porque se chover a gente vai ter que ligar o carro, a gente percebeu esse problema. Aqui a gente tem um controle de tração, que boa parte dos carros aqui nos Estados Unidos tem. E aqui a gente tem o parking, que é o alarme lá, que fica tocando se a gente tá muito perto, dando a ré em alguém que for bater. Os quatro vidros pra abrir elétricos. Abre e fecha a porta e tranca a janela aqui. Aqui o controle do som por aqui. Aqui troca a estação. Aqui é pra atender telefone, alguma coisa nesse sentido aqui. Aqui tá pra atender o telefone desse lado. Aqui a gente tem o drive. Como é que a gente chama isso aqui? Drive? Cruise Control. Cruise Control, perfeito. Porque a gente pode setar e eu não preciso ficar acelerando. Eu já mostrei pra vocês aí no vídeo passado eu andando. Então eu só deixo setado aqui e eu controlo o carro como se fosse só borboletinha. Eu boto pra cima ele acelera, eu boto pra baixo ele diminui. E a gente vai seguindo. Isso aqui pra estrada é maravilhoso, rapaziada. Se aperta no freio ele desativa. Isso, se aperta no freio ele desativa. Quem sabe mais em outros vídeos aí mais pra frente eu mostro de novo pra vocês. Porque a gente vai usar horrores isso. Aqui um controlezinho normal. Isso aqui é como se fosse os carros brasileiros que tem aqui, tá? Vai mudando aqui as tripzinhas. Deixa eu mudar aqui a mão que eu acho que fica melhor pra vocês verem. Milhagem. Ela tá no modo econômico. Tá vendo? 115 mil milhas que eu falei pra vocês exatamente. É isso aí. Tripzinha, esse aqui é o básico. Painelzinho todo analógico, mas muito bonito. E vai ser só um tour interno mesmo. Já começou a chover lá fora. Ai meu Deus. A gente não vai conseguir tirar daí. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Vamos fazer pelo menos um cockpit. Nem que a gente deixe a parte de trás. Não pro próximo vídeo, gente. Calma. Só pro próximo momento que parar de chover aqui pra nós. Inclusive a pessoa tem que deixar um like aí. A gente tá fazendo videozão, né gata? É, vocês tão gostando. Todo mundo falava, bota vídeo mais longo. Tão aumentando. Tão aumentando. Tão aumentando vídeo longo. Vocês teriam que... Vocês valorizem. Conteúdo, né gata? Criam conteúdo, tá mudando tudo. Olha o que eu tinha falado pra vocês. 16 milhas por galão. Tá vendo o que ele tá fazendo ali? A gente tinha tentado deixar. Ele tem aqui uma métrica pra deixar como brasileiro. O padrão Brasil. O padrão universal. Porque esse aqui não é o padrão universal, né? É o padrão americano. É o trabalho americano e o universal, né? Porque o outro também é um padrão, talvez... Também, não sei se tem em outros lugares. É, de outros lugares. Mas tudo bem. Aí fica, tipo, tem como colocar aqui a temperatura em graus Celsius, a quilometragem em quilômetros por litro. Então, só que ele... A gente achou melhor assim porque a velocidade é assim, o abastecimento é assim. Então, pra nós entendermos o funcionamento é melhor que fique no padrão daqui. É. Aqui tem as informações e tal aqui que eu vou mudar ali embaixo. Vai mudar lá embaixo, tá vendo? Aqui a gente tem as milhas, depois a gente tá no modo econômico, ele fica mostrando. Aqui, quando eu tô acelerando, andando, ele mostra também. A distância que eu tenho, 233 milhas até acabar o combustível. A média que eu tô andando, 40 milhas por hora. E assim vai, tá vendo? Um controlezinho geral ali de tudo. Então, eu consigo controlar aqui. Aqui a gente tem o rádio. É um rádio de 2011, original. Então, sinceramente, não serve pra nada. Tem aqui, ó... Ah, não tem o GPS. Não tem. Super antigo, não presta. É muito ruim de usar. Ah, ser sincero, fica aqui no áudio direto. A gente usa o GPS no celular. É, usa o GPS no celular. Então, isso aqui não serve pra nada. Talvez serviria legal porque ele tem aqui, ó... Vamos ver. Load, ó. Tá vendo? Abriu. Ele caberia quatro slots de CD. Tu pode ir colocando aqui DVDs aqui dentro, sabe? E aqui tem até um DVD de mapa. Mas é tudo muito antigo, então não vale a pena. Quem que usa CD hoje em dia? Ninguém. No máximo um pendrive. E olha lá, porque hoje em dia é tudo Bluetooth. É streaming, né? É, mas então aqui, no caso, não serve pra nada. É isso que eu queria dizer. Então, mas se a gente comprar um CD da Disney pra gente ir ouvindo, a baixinha quiser ouvir, dá pra ouvir aqui também. E aqui também tem, ó. Tá vendo? Um GPS. CD da Disney? Eu queria ouvir. É, sei lá. Let it go! Isso! Aqui a gente tem um painel, ele é automático, ele vai até o D. R é pra gente dar ré, neutro, D. E aí depois ainda pode trocar aqui pro manual. E como tá com um S aqui, eu acredito que é slow. Então a marcha é mais lenta. Às vezes vai subir... Mais speed? Não, é pra subir uma montanha, vai fazer alguma coisa. É super. É, ele vai lá. Tem os aquecimentos de banco aqui do lado, ele aquece os dois bancos então. E aquece muito bem, por sinal. É, aquece bem. Tem as entradinhas auxiliares aqui, porta-copos, porta-trecos. É, o carro de mulher. Então tá cheio, cheio. Cheio de espaço. A gente diz buraco pra tudo que é lá. Vocês vão ver a gente depois. Quando a gente for arrumar o carro, vocês vão ver a quantidade de coisa que a gente vai enfiar. Tem espaço aqui. Aqui tem uma entrada de 12 volts. Lá embaixo também tem duas. E tem mais um USB lá também. Mais um USB lá. Do lado de cá então a gente tem um porta-luvas aqui, com bastante espaço. Tem outro aqui embaixo. Tá aqui a documentação do carro, né? Mais um grandão. Do lado de cá, na frente é mais simples, é basicamente isso. E aqui embaixo tem os espaços que também tem na porta de lá. Aí eu acho que a gente pode só considerar aqui os ar-condicionados. Então ali, como vocês podem ver, que tá 72, 72, é os controles do ar-condicionado. Então eu posso mexer aqui, eu aumento só o meu lado, ou diminuo só o meu lado. Da mesma forma que eu consigo vir aqui no passageiro, ó. E aumentar e diminuir o da baixinha também. Como da mesma forma a gente tem aqui no meio também, que é o de trás lá. Os traseiros. Então os traseiros que eu quiser, que eu posso sincronizar todos. Então todos ficam iguais. Ou então eu posso vir aqui e tipo aumentar lá atrás, ó. Tô aumentando a potência do lado de trás. Tipo, tá muito quente, se desmanha cedo, né? Põe no talo lá atrás, entendeu? É, tipo desliga aqui da frente. Não sei se dá pra desligar o da frente. Mas põe no mínimo na frente. Mas põe no mínimo na frente e atrás liga mais forte. Por exemplo, se quiser, entendeu? Que dá pra utilizar dessa maneira. Pro lado de cima aqui a gente tem do meu lado um espelhinho com luz. Que por sinal também tem do lado de lá. Eu acredito que por ser um carro muito de família, de mulher, que tem a mesma função lá. Aqui a gente tem um slot pra colocar óculos, ó. E também tem aqui um espelhinho onde você consegue ter uma visão tanto do passageiro como de todo mundo que tá lá atrás. Isso aqui eu tô marcando que tá no sul, tá vendo? Tem aqui. E aqui já tem os controles se precisar de comando pra garagem. Ele já abre por aqui. Tu aperta o botão e ele abre. É. Esse sul aqui é tipo assim... Uma bússola. Quando a gente tá andando, ele indica em que direção a gente tá indo. Se é norte, sul, leste, oeste, sudeste, enfim. Aqui também então a gente tem luzes, né? Na frente. Os comandos de abrir o porta-mala. A porta do passageiro ali de trás. A outra. E aqui a gente tem também... Não abre isso aí, pelo amor de Deus. Tá chovendo, mas tem o... Tem o teto solar também. Bem legal. Que é muito legal. Mas hoje a gente tava andando, por exemplo... Vai, sal, vamos abrir o teto solar. Vamos solzão no meio da cara. É, não. Foi muito legal. Não sei direito, mas... E tu fica no ar-condicionado direto, fica com calor na rua. Veremos. Talvez pra bater uma foto pendurada lá em cima desse... Isso ia ser legal, né? Né? Vamos ali agora. Já te deu aqui. Já vi tudo aqui. Deu aqui. Um de puta merda. Um de cada lado. Que isso? Que isso? Vamos ali pra trás e já começou a dobrir. Ah, tem aqui, ó. Encosto também aqui. Ah, isso aqui é muito legal. Ah, você mostrou isso aqui? Isso aqui é bem grande. Olha isso aqui. É, já mostrei. Já que a gente tá vendendo o carro pros aventureiros, né, baixinha? Vai, pula pra trás. Aqui vai ser a nossa passagem interna pra dentro da casa, né? É, o que vai dar... A gente quer botar também a geladeira bem aqui no cantinho. Porque daí a baixinha do lado de lá, ela pode botar a mão tipo assim, ó, e pegar. É uma água fresca. Vem também. Vamos mostrar o que que tem aqui atrás. Hum, tá saindo um dentinho fresco aqui. É, tá ligado o varizinho ali atrás, né, Pedro? Ó, tem ali os bancos laterais. Aqui tem, é, são oito, tá? Tem um banco aqui do meio que a gente já tirou. A gente já tirou, a gente não vai colocar de novo, porque senão... É um banco que fica aqui no meio. Então aqui fica pra três e se você tira, tem porta-copo aqui também e um porta-treco. É, mas sendo sincero, é um carro espaçoso pra seis pessoas. Se tu botar oito aqui, essas no meio, vai bem, meio ruimzinha assim, né, Pedro? Mas pra oito pessoas vai todo mundo super confortável. É, tipo uma criança no meio que vai. Uma pessoa ou três magro, pode ser três, três mais fofinho. Daí fica complicado. Olha isso daí, esses bancos também tem negócio ali de braço, né, gata? É muito gostoso. Tem, também tem encosto aqui de braço, ó. Esse tem dos dois lados, vocês estão vendo que tem um ali também, olha só. Então, tipo, imagina, o cara pra viajar aqui nos Estados Unidos com isso, por exemplo, também vem com a família, o melhor carro pra alugar assim, né, gata? E aí aqui atrás tem mais três lugares, né? Mais três lugares lá também, ó. Tá cheio de porta-treco aqui, mas pra isso você vem pagar pra gente mostrar pra eles. Deixa eu só, deixa eu já, já vou pular aqui. Vamos lá, vamos aqui, ó, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Meu Deus, eu tenho que mostrar os defeitos também, ó. Isso aqui tem que colar, eu já vi, porque tá gastando bateria aqui. Olha aqui, ó, ele abre aqui e se quiser o DVD roda aqui também, ó, então a gente pode... Aqui dá pra botar o DVD, ó, também. Mas quem que usa DVD? Não usa DVD. Pô, podia ter, sabe o que tá faltando aqui? Mas é que é uma 2011, né, rapaziada? Nessa época não tem muito, mas não tem aquele... Podia ser uma tela pra ver filme, né? Não. Ah, tem sim. Olha, tem HD, USB aqui, será? O que que dá pra fazer com isso? Não, não sei, talvez dá pra conectar alguma coisa. Lau, que massa, o que que dá pra fazer com isso? Não sei. É, seguinte, esse aqui a gente já percebeu que essa portinha fica abrindo e daí fica gastando também bateria aqui, né? A gente viu que tem marca aqui, ó, de silver tape, isso aqui tava colado. E a gente vai colar de novo, eu acredito, a não ser que funcione, né? Não, a gente vai ver filme, é. Agora que eu vi que tem os negócios, essas entradinhas aqui, pode funcionar, rapaziada. Que que é isso aqui? Abre aí um pouquinho, deixa eu ver o negócio. Tem um botão aqui. Ah, tem um botão aqui pra desligar, pronto. Tá, aqui então do lado dos, do, do, da parede de DVD tem luz, né? Isso aqui pra gente é bom de noite, né? E vai ficar bem na cozinha, a gente tá pensando em fazer aqui. Aqui do lado então a gente tem um controle, se a pessoa quiser ela mesmo controlar o ar aqui de trás, ela controla todos os ares, as saídas, que são quatro aqui atrás. Tem luzinhas individuais aqui também, só que não tá ativado por alguma razão. Aqui, ó. Pronto, meu amor. Agora sim, então tem quatro aqui, ó lá. A gente tem as proteções aqui do vidro, isso aqui também vem de fábrica, olha ali que legal. Então ele funciona pra gente já minimizar um pouco o calor. É, os quatro vidros aqui também tem, ó. Tá vendo? Lá atrás, aham. Isso aqui a gente deve manter fechado, na verdade, sempre, porque, né, ajuda a manter aqui a temperatura. Vamos lá. Desse lado de cá, então, esse banco desconsiderem, tá? Porque ele é aqui do meio. Aqui tem porta-trecos, tem um lugar pra pendurar sacolinha ou qualquer coisa assim que a gente vai aproveitar. Aqui tem um porta-treco mais porta-copos. O que não falta em carro de americano é porta-copos. Meu, como eles gostam de tomar um café. Né, olha aqui e tal. Será que já abriu? Olha como é que abre a porta. Você aperta um botão aqui, ela é elétrica. E a porta abre. Vamos ver se tá chovendo. Ah, parou de chover, rapaziada. Maravilha. Aí. Muito melhor. Então tá. Da mesma forma que abre, ela fecha também. Aperta o botão, ela recolhe. Aqui também tem dois porta-treco bem legal nas lateraisinhas dele. Aqui, tá vendo? Mais dois porta-copos, mais porta-treco aqui. Isso aqui vai abrir a hora que a gente tirar. Esses bancos vai abrir. Eu acho que a gente vai tirar daqui a pouquinho. E olha ali, mais um porta-trecão. Esse aqui bem grande lá atrás também. Show de bola. A gente mostra depois. Isso. Isso daqui, ó. É interessante mostrar que esse porta-treco aí, na verdade, é pra colocar fone de ouvido pros... Pra ouvir DVD. Isso. Só que... Quando você compra o carro, ele vinha de fábrica. Mas... Mas... Levaram embora, né? Mas tudo bem. Faz parte, é. É isso. Tudo depois vocês vão ver sem os bancos. Vocês vão ver como vai ficar grande. Vamos tirar os bancos. Deixa a gente só mostrar o porta-malas ali pra galera. Na condição carro, né? Tá bom. Aperta o botão ali, gato. Pra mostrar pra eles, então, como é que abre o porta-malas. Olha ali. Tem aquele botãozinho. Deixa eu botar aqui. É o botãozinho do meio lá, Petra. Lá. Abra de sésamo. Aprendemos a abrir o porta-malas. Ah, e ali tem mais uma tomadinha 12 volts ali. Aqui tá o macaco. Tá aqui, então, não tem nada. Não dá pra botar nada aqui. Deixa eu mostrar aqui pelo lado de fora pra vocês, ó. Aqui, se você for usar o carro nessa configuração, tem um baita ainda de um porta-malas. Ele é fundo. Tamanho do meu braço aqui, ó. Dá pra guardar ainda muita coisa aqui. Aqui você já falou, né? USB, luzinhas. E aqui também tem mais um espaço pra guardar coisa. E uma redinha que dá pra pendurar aqui, que a gente deve aproveitar. No outro vídeo, a gente mostrou essas outras vans. Por isso que eu disse que tem uma certa similaridade colocando esses bancos pra dentro aqui. Que a gente conseguiria colocar. Mas a gente não vai colocar e não vai levar pra dentro. Porque, primeiro, a gente só ia carregar peso. Segundo, isso aqui pode virar um baú pra gente. Vem cá do lado de fora. Vamos abaixar um pra eles verem como é que fica aqui. Como eu também não tava falando, a gente não vai usar dessa forma. Mas a gente tá mostrando pra vocês terem uma noção de como dá pra usar o carro, né? Na configuração carro mesmo. Aí, pode você ir pra lá. Faz a mesma coisa. O outro faz a mesma coisa. Então, se a pessoa tem só quatro pessoas e precisa de um porta-mala grande, meu, fica um baita de um carro. Ou um carro de trabalho, né? Bem enorme. Ou se quiser também, às vezes, eu tinha um segundo modelo que estaria. Só que daí tu vai ter menos espaço interno. É tu deixar os bancos, construir uma coisa mais alta. Dá pra fazer assim. E aí, fazer um pop-up ali. Vai do céu e o limite, né? A gente estudou e por opção de reduzir peso e também ganhar espaço, a gente vai tirar todos os bancos aqui de trás. Então, aqui do lado de fora também, a gente tem o botãozinho caso você queira fechar. E deu, rapaziada. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue, então, arrancar os bancos ou até quando a gente conseguir ir tirando esses bancos. Vamos lá, vamos começar. Eu acho que vamos começar com os da frente, que é mais fácil. Isso. Esses aqui, parece que tem umas travas. É que, tipo assim, esse aqui não é comum a galera tirar, tanto é que ele tem um espaço pra guardar pra dentro, né? Mas esses aqui, a princípio, é pra ser mais fácil. Vamos ver. Essa é a casa do Márcio de banco. Bom, vamos... Uns três minutos depois, a gente tava assistindo um review na internet de ver como tirar o banco, né? Eu acho que tem que fazer assim. Aí, boa. Ah, sim, ganha espaço pro passageiro de trás também, ó. Vem aqui, abaixa ele aqui. Aqui tem um gancho. Uh, soltou. Nervoso. Ih, ficou um trilho lá, hein, aquele trilho. Vai atrapalhar pra dormir. Deixa eu ver. Mas soltou, Ju. Isso aqui a gente deve guardar tudo dentro da Maria Eugênia, pessoal. Já soltou. Um foi pra fita. Aqui ficam uns ganchos que a gente tem que ver pra tirar daí. Como eu não sei. Pra que a gente utilize o chão aqui como estrutura pra cama, né? Meu. Que isso vai ser pesado, pra tirar. Ajuda? Uhum. Ok. Eu e a baixinha a gente decidiu, porque aquilo ali vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente tem que só, é basicamente, desplugar as coisas, né? Tanto os trilhos quanto o banco de trás. Também tem que desparafusar coisa e tal. Isso, mas pra gente agilizar, porque tipo, ah, é só processo normal, não tem mistério nenhum, tá? A gente até vai fazer umas ceninhas, mas só pra vocês terem uma noção de espaço aqui dentro, a gente deitou lá, que é como vai ficar depois, porque a gente vai botar uma chapa ali pra utilizar, que ele guarda volume lá embaixo. Olha ali, essa é a cama, ó, e ainda sobra aqui, tipo, um espação, que é onde a gente deve fazer um móvel de cozinha, botar geladeira, botar bateria. O que a gente tá falando da madeira, que a gente mostrou pra vocês, é pra isso. Olha aqui, tem um buraco aqui, tem um solavanco aqui, tem esses ganchos aqui. É, aquele buraco lá vai ser, porque aí já vai ser uma chapa. Não dá pra colocar só as almofadas aqui, tá ligado? É. Senão fica muito ruim. Peta, cadê a trena? A gente precisa dar trena pra mostrar pra galera. Aqui. Pronto. Essa marcação onde é que vocês estão aqui agora é bem no console central, no ponto lá. Então daqui pra trás é mais ou menos onde é que a gente tem espaço. Vamos ver qual baixinha é lá atrás. É que eu tô indo bem perto dos bancos, né? Mas, porque que nem a gente falou pra vocês, os bancos aqui, ó, ó, eles têm uma ondulatura, né? Então, tipo assim, embaixo eu tenho 2,40. A gente tá cravando aqui em 2,40. Aqui, só que mais ou menos... Vamos ver em cima? Se eu for... É, mas eu dá... Mais alto, né? Pra rodar com banco confortável aqui, 2,20, por exemplo. Então a gente já perdeu uns 20 centímetros se a gente fosse fazer um balcão alto. Por isso que a gente quer fazer uns balcões médios assim, tá? Quando a gente fala médio, é aqui, ó, até assim. Uff! Quanto tem em cima? Voltamos aqui, que a baixinha sofreu um acidente. Ele voou a trena, eu soltei a trena, ela voou na mão dela lá atrás. É, tem 2,40 aqui embaixo e tem 2,20 mais ou menos aqui. 2,20 centímetros. Talvez até um pouco mais se tu for maior, porque a baixinha é pequena, então tá num modo confortável pra ela rodar, né? Nós dois somos pequenos, então a gente precisa de menos espaço pro joelho. É, talvez uma pessoa maior, por exemplo, precise de mais um pouquinho de espaço ainda, vai. Mas vamos fazer o seguinte, a nossa cama, ela tem 1,20. 1,80. 1,80. 1,80 de comprimento. 1,78. 1,00 só. Ah, condicionado embaixo da bunda. É, condicionado pros pés também tem. Vai lá. 1,80. A cama acaba aqui, ó. Aham. De novo voou, meu Deus do céu. A cama acaba exatamente aqui. Trava ele. Dá pra travar ele. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Tá meio estragado, mas ele trava. Vou fazer assim, ó. A cama vai acabar aqui. Então assim, esse é o espaço que a gente vai ter útil ali. E a gente ainda quer fazer de uma forma que a gente consiga... O nosso colchão lá na Maria Eugênia, como vocês sabem, a gente vai reaproveitar. É um pedaço grande lá. E aí tem o pegadaço do encosto, o pedaço do assento que a gente monta a cama. Da mesma forma, então, vai ficar uma tripa aqui e uma tripa aqui. E a ideia aqui é dobrar isso aqui pra lá. Quando a gente for usar a cozinha pra ganhar mais espaço de salão. Isso tudo no estilo japonês, né, gata? Porque vai ser tudo no chão, entendeu? No chão. A gente vai comer... A ideia é chegar no Alasca, né? Então a gente vai caçar um salmão por lá e vai fazer um sushizão aqui no tatame, entendeu? Eu vou dando a volta no carro enquanto isso. Pento, vamos pegar as laterais. Aqui... Não, pera aí. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem, ó. Considerando aqui. Então aqui vocês pedem pra ficar dentro do carro. Então vale até aqui, ó. Vale, é claro. Tá valendo. Aqui a gente tem 1,73. 1,73. Ah, vamos diminuir um pouquinho, vai. Ah, não é porque tem os guarda-pé. 1,68, é. O certo é fechar a porta, né? É, mas tá. Mas a baixinha tinha fechado 1,68. Isso, a gente tinha medido 1,68 na parte do salão aqui da casa. Ou seja, nossa cama tem 1,20. Logo vai sobrar um espacinho lá e um espacinho aqui já. Mas calma que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo as bordas que tem onde é que vai as rodas? Ele levanta também a proteção que a gente mostrou os porta-treco. Ele estreita. Então vamos ali atrás ver. Aqui, que é a parte mais estreita aqui da nossa casa. Porque aqui ele dá uma pequena aberturinha, mas bem coisa miserável também. Então aqui a gente tem exatos 1,22. 1,22. Vai dar a nossa cama. Pau. E as madeiras, quando a gente compra, elas têm 1,20 por 2,40. Então a chapa inteira, por exemplo, que a gente compra na casa que a gente mostrava pra vocês, a gente literalmente escorrega ela aqui. Tem 1,22. A gente acha que 1,23. Não vai precisar cortar as laterais da chapa. É, então não. A gente vai escorregar aqui. Na verdade, nas laterais vai sobrar um pouquinho, mas pra gente, tudo bem. Vai ficar uma brachinha ali, mas vai ser o famoso esconderijo de coisa que desaparece. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui como cabe umas coisinhas aqui. Meu, aqui dá pra fazer muita coisa. A gente deve transformar em guarda-roupa. É. Mas são páginas pros próximos capítulos, né? E eu acho que é isso, né, Petra? E eu acho que é isso. A altura, a altura. Vamos ver da altura. Altura, boa. Do chão ao teto pra que a pessoa tenha uma... Quase consegue fazer uma medida geral. 1,18. 1,18. Então tem... 1,18 de altura aqui na parte mais alta, que é a parte principal do salão. A cama no chão, a gente perde o espaço debaixo da cama, do colchão, mas a gente ganha muito espaço aberto aqui, amplo. E isso pra gente dormir, amanhã é confortável, porque quanto mais perto tu bota a cama aqui, tu levanta ela, mais claustrofóbico parece também. E mais quente, porque tipo, diminui tudo. Qual que era a nossa ideia inicial? Na verdade, a gente não descartou essa ideia ainda pra vocês entenderem. Já deu pra vocês entenderem o espaço do carro, né? Então eu vou falar sobre isso. Duas opções. A primeira que a gente tava cogitando fazer era fazer a cama elevada até aqui assim, pra que a gente tivesse espaço pra guardar coisas embaixo da cama. Pudesse colocar uma gaveta assim, por exemplo. Fazer a chapa da cama inteira, que até aqui, daí aqui fazer um negócio igual tem na Maria. Mas 1,80 tá, de tamanho, é fazer a cama. 1,80, tamanho da cama. E aí a gente teria aqui um espaço menor. A gente não conseguiria sentar com a cabeça esticada. Olha só, olha só. Que é um detalhe que a gente nem tinha pensado. E a segunda opção, que é a que a gente tá tentando fazer com que aconteça, a gente vai ver isso. Depois que eu separar tudo da Maria Eugênia que a gente vai levar junto, é fazer a cama então como a gente tá falando, direto no chão pra gente ter mais área. Mas só pelo que a baixinha fez da cabeça quebrada, a gente vai fazer acontecer isso. Vai ficar no chão, vocês vão ver. Não vai, não tem como. Já vai ser muito apertado, aí o cara acordar de manhã e não... Vou falar uma coisa pra vocês. Na Maria Eugênia, a maioria dos baús estão pela metade. Sobra espaço pra guardar coisa dentro da Maria Eugênia. Aqui embaixo deve ser coisa de inverno, que a gente vai guardar, ferramenta e coisas que a gente usa com pouca frequência. A gente vai fazer uma tampa separada pra gente conseguir acessar isso daqui. Basicamente o resto vai ser cama e a gente quer aqueles armários que vocês viram aí naquele vídeo anterior. É tipo colocar um aqui... Peraí, peraí, peraí. Aí, agora eu cheguei aqui, pronto. É tipo colocar um armário daquele aqui, outro aqui. Isso tá no vídeo passado, tá? A gente indo dando uma olhadinha nas coisas. E a geladeira lá, na verdade a geladeira aqui, mas enfim, whatever. Porque daí a gente tem todas aquelas gavetas pra guardar um monte de coisa. Eu ainda não tenho essa certeza, mas depois que eu separar tudo da Maria Eugênia que vai sair, eu acho que vai ser super suficiente. E tem a questão de a gente pode pegar uma caixa plástica e deixar... Sabe o que eu tava pensando? E deixar em cima da cama e quando a gente vai dormir, bota ali pra frente, né? Se caso faltar espaço pra alguma coisa, mas... Sabe o que eu tava pensando? A gente considerando que a gente vai fazer esse negócio de mais de estilo camping, será que não seria interessante a gente comprar aquele kitzinho de panela de camping? Porque a gente tem a caixa panela na Maria, mas não é uma panela que a gente levaria. Isso são páginas sobre os próximos capítulos, porque a gente vai montar o kit e ver o volume que vai dar. Porque se não precisar, eu adoro minhas panelas novas. Espero que tenham gostado, então apresentamos o carro, mostramos todos os negócios. Tem vários modelos aqui nos Estados Unidos, como vocês quiserem. E é isso aí, né, Pedro? Viva suas aventuras, vem ver nos próximos vídeos que a gente vai caminhando agora com a construção e a gente vai mostrando e cada vez que a gente for evoluindo, a gente mostra, né, Pedro? Esse aqui pra vocês, então, é o tour do carro novo e depois a gente traz o tour da casa nova pra vocês. E como é que é o nome dela, Pedro? Ela tá vendo o batizou e eu aprovei. A gente teve a Maria Eugênia, que é a matriarca da família, né? Depois a gente teve a Maria Eduarda, que foi uma versão brasileira... Mais nova. Pandêmica, eu poderia chamar assim. Então, agora a gente tá nos Estados Unidos e agora ela pode se chamar Mary Jane. É isso aí. Então, você conhece-os, então. Espero que vocês gostem desse nome da Mary Jane, rapaziada. Olha só, a Maria Eugênia dos Estados Unidos. A Mary Jane. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Like, deixe um comentário também. Tem um... Valeu demais aqui se quiserem contribuir com a nossa aventura. E, possivelmente, a gente já tá rodando com ela. Vocês podem, no Seja Membro, acompanhar os vídeos mais em tempo real e de quebra ajuda a gente também por aqui. Tudo ajuda a gente um pouquinho pra essa nossa história. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo e vamos embora. Um abraço, um beijo e queijo. Vem pé do mundo afora. Oi! Gente, anoiteceu. A gente tava tentando soltar os trilhos. O Otaviano com a caixa de ferramenta mágica do Márcio, socado de ferramenta. O que ele fez? Explodiu a caixa no chão. O Otaviano. Tá bom, claro. É o Otaviano, né? Eu tava lá dentro do carro, não é verdade, Márcio? A última vez que eu fiz isso, eu demorei dois dias pra terminar de colocar isso na carro. Nossa, amor. Dois dias depois. Isso que o Márcio bateu o recorde naquela época. É, amor. Eu tô fodido. Essa que é... Bom, nós vamos lá comer uma pizza, né, Márcio? Claro. Mais tarde a gente se vê, então, amor. Até amanhã. Obrigado, viu? Isso que os amigos fazem. Tchau. Valeu.